Boa noite Brasil, estamos de volta, olha aí ó, quem disse que hoje não teríamos live hein, vamos continuar né, ontem a gente arrebentou tá, quem estava aí acompanhou, quem não estava não acompanhou né, assim mesmo acontece, hoje, livezinha rápida né, sexta-feira já avança-se aí a hora, vamos continuando essa aventura, hoje a gente vai fazer o que, vamos continuar né, matamos o Godric ontem, você que não acompanhou, problema seu, se vire né, busque conhecimento, olha aí ó, onde que a gente tá, é isso Vamos seguir em frente aqui ó, eu não sei o que nos aguarda, eu espero que não tenha boss, não tenha nada pra cá Que doideira tá, belíssimo jogo, Game of the Year né Mas olha aí, tem um Que loucura hein Tá, o que você tem pra vender aí Proquel Tudo pequeno Drag de bandido Drag de bandido Cestos Cara, o que que é isso Minho esmagador Ó, legal isso aqui hein Consumível Teira As roupas aqui, algumas serve Quatro, quatro e meio Quatro, quatro e meio Oito Oito Do meu equipamento Acho que de repente é a manopla né Essa manopla Pô, é pior que a minha velho A bota é quatro Pô, muito fraco Se eu depender desses itens aqui, dessa galera, mano, eu tô fugido, né? Puta merda, meu. Belíssimo jogo, hein? Que foi de onde eu vim? Tem que ter outro boss aqui, né? O barulhão. É isso. Tem nada aqui, é isso? É. Vou plantar a minha espada, né? Vai que... Hum. Saímos atrás. Legal. Olha aí, saímos atrás, né? Teorina dos lagos. Se bem que assim, nenhuma novidade, né? A gente já tinha passado... Por aqui, não necessariamente por aqui. A gente já tinha passado por aqui, sim. Tinha dado a volta aqui. Mas tranquilo, né? Já tem uma... Já tem até uma... Dá pra seguir por aqui... E dá pra seguir por cima. Agora, pra onde que a gente vai, hein? A outra lágrima, hein? O que é isso? Se você está tarnished, tá? Então, acredita em nós... Por aqui... Bem, se você é um verdadeiro nome... Presumindo que você está interessado... Eu posso ensinar... Só que... Nen... Calhão, Pedrilher... Os paraprojetos de... Mil, velho... Vale a pena aprender alguma coisa? Desculpa, eu tenho medo... Desculpa, eu posso te dizer... Você viu essas vapes, a Academia de Rêa Lugaria... Só que são as portas... Depois que eles declaram... A Academia, como você pode ter sabido... Fazendo entrada para a Acreia... Então, eu... Quando eles chegam... Espera o El... Mais tranquilo, pegamos mais uma... Mais uma lágrima... E agora, pra onde que eu vou, hein? Eu estou com a sensação de que eu não explorei o castelo totalmente, né? Ah, vamos... Sai, sai... Me larga... Cara, por aqui a gente já veio, né? Vale a pena explorar o castelo? Eu não sei... Por aqui eu já passei também... Ah sim, a gente já passou por aqui, né? Esse lugar aqui, ó... Não me é estranho, né? Já passamos aqui, ó... Já falamos com esse vendedor aqui, né? Cara, essa parte do jogo é muito, muito, muito bonita, velho... Vou comprar essa espada aqui, essa espada é um lixo... Vou comprar essa espada aqui, essa espada é um lixo... E a pena colocar ela... Ou... Ah... E aí... É? Eu tenho que vir agora aqui Talvez né Eu matei o Godric Eu não faço ideia Ou será que eu tenho que vir aqui Fazer esse caminho É isso cara Nem tinha tanto bicho assim aqui Portal E leva esse portal aí Vale a pena pegar esse portal Pô E aí E aí E aí E aí Tem que ir assim ó Tem alguma coisa ali embaixo Olha só Coisa aqui ó E aí Ah E aí E aí E aí E aí Oh sai sai lagosta o tamanho da lagosta sai sai olha que na graça olha que bastante graça sim por meu amigo vou pegar aqui onde eu estou dá para explorar aqui o cantinho ainda estou voltando não quero voltar não aqui olha isso cara olha que bonito esse lugar cara o o o o Vamos lá. Vamos lá. Os pilares dos albúrbicos. Que loucura, velho. Vamos lá. 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 Tá lá em cima, velho. Não tá aqui embaixo. Vamos lá. O cara me atacou. Tô no alto, velho. Tá de sacanagem. Vamos lá. Tá de sacanagem. Fada de sacanagem. Peguei ali. Acho que aqui. Acho que aqui. Galera, tá de sacanagem. Vamos lá. 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 Não tem muito o que fazer, né? É isso. Eu peguei uma espada de cristal, hein? Boa, não. Boa, Aroca. Aqui tem outra árvore daquela. E aí, ó. 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 Cara, o que bonito é esse jogo? É sacanagem, né, cara? Tá merda. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá de bom tamanho, né? Deixa eu ir na forja aqui, né? Se dá pra eu upar alguma arma aí. Bastante. Fala com esse ferreiro aqui, ó. Fala, amizade. Quinta mais? Pedra de forja. Eu preciso de uma pedra do forja. Ah, olha aí. ele reforça esse e aí o reforça é sim é legal e olha aí e não saber hein eu peguei uma uma besta de sol e e eu sabia que eu tinha isso aí e aí bom consegui o pau uma né e tem uma árvore aqui ó e vamos lá vamos tentar matar essa terra terra árvore aí né e aí e aí e fazer falta em eu vou ver aqui ó eu tô com cinco mil e novecentos velho é que não é melhor eu gastar esses pontos não que perder aqui né o cara as pedra de forja né que é pedra de forja para vender gente compra e aí e aí ó quem mais tem aqui a vendedor o feiticeiro o feiticeiro tinha alguma coisa para vender eu não lembro E aí o que ele tinha não tinha umas pedras para vender também o anão ele só tinha ataque né e aí eu comprei um a e aí o que eu o o o o o o o Pagmento de ruína Deixa eu ver onde que tem vendedor Era um vendedor esse cara? Não lembro Ah, ele ensinava Ele vende habilidades ele vende Interessante, né? Deixa eu ver mais uma vez na terra Aqui é vendedor É sim Mercador Calé Espera, você vai voltar Tem pedra de forja? Não Livro de receitas Escudo Bota de malha? Essa aqui Gibão Tchau 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 de uma passagem as runas insuficientes, salvo Takaki, boa noite, tranquilo Takakichan, como é que tá, eu não consigo, eu preciso de 680, mano, cadê, aqui, ó, 1.200, tá quente pra caceta, hein, hein, Takakichan, ai, eu não consigo, velho, ah, tá de sacanagem, tá tenso, mas pelo menos tá batendo um ventinho gelado aqui, velho, que é gelado não, né, tá batendo um ventinho frio, pô, comprei um monte de pedra de forja, velho, como assim, mano, pô, aí é foda, hein, aí, ó, pedra de forja, pedra de forja, algo consigo, eu não consigo ah, é pedra de forja 3 não, tem um outro monstro pra matar aqui, ó Takakichan, olha as espadas loucas, a gente matar ele é a mesma árvore que tem e tinha da outra vez, né, tá aqui, ó eu tava, tava pegando pedra de forja pra roubar a minha espada, né matei, porque é isso, como assim matou a árvore eu matei o Godric ontem, cara matei a árvore de ontem, matei o Godric e vamos matar outra árvore agora, ó vocês chegaram bem na hora aqui, ó deixa aqui, ó olha ali, ó outra árvore, tá a gente aqui, ó tá pior do que o perceba aqui, ó aprende, pô ai tranquilo, tranquilo aqui, ó pô, eu esquivei, velho sem maldade pô, eu esquivei pô, cara, o que que é isso? sai daí, irmão pô o que é isso? pô tá de sacanagem 2x1 aqui, velho aí, ele matou ufa é louco ai, caralho agora é pernas paraquete quero, tá sai, sai sai, sai sai daqui, né ai parece que tem que é isso, cara olha olha o horário não me surpreenderia não me surpreenderia se essa fosse a agora tá quase liberado então, é distraiu, distraiu ai o Takakichan não me surpreenderia se isso ai fosse o mesmo design que a galera usou do aquele do alien, né é tudo nessa pegada também vem, demônio vem porra, bicho o o velho dá o pisão velho quase é diferente agora, calma Estacada de marica. Vamos dar estacada de marica. Pô, bicho, eu quase matei da primeira vez, velho. Nós vamos fazer diferente agora, ó. Presta sessão agora, hein? Ó. Pronto, agora sim. Agora eu tô mais rápido. Pô, velho. Que dano, velho. Então. Pior que o meu ataque de fogo... O meu ataque de fogo não é tão forte, velho. Se eu tivesse... Um encantamento de fogo pra espada... Eu usaria, tá ligado? Tá ligado? Mas eu não tenho. Ai! Ai! O que é o problema na realidade, ô, pão? É que a maioria... É que a maioria dos bichos, eles são tipo... Tipo trevas, né? Eles são tipo dark. Então, assim... O tipo dark, ele toma mais dano do tipo sagrado, né? Pô, velho. Eu curei a... Então, assim... Você, tipo, imbuia esse... Esse feitiço sagrado, né? Na espada e... Ataca-ataque. Beleza. Seria uma boa, hein? Esse timing do pulo é foda, mano. E aí, velho. Eu nunca pego, tá? Eu não estou suportando mais. Só mandar uma exclamação de um suporto aí, ó. Que você... Libera esse áudio pra nós. Caralho, bicho. Olha isso. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Eu estou no limite, Brasil. Caralho, bicho. Ô, esse bicho está chato, hein? O outro não estava tão difícil assim, não. Vamos lá, mano. Agora, seriedade. Ó, velho. Ilustra bem. Está foda, ô, pão. É foda. Ô, mano. Pô, é foda. Ele... Ele sabe o primeiro go... É. Ai. Vamos lá, vamos lá. Eu vou matar esse bicho, ué. Foda-se. Pode é que você tem que... Pode é que eu tenho que mudar a pose aqui da mão, velho. Ainda bem. Mano. É que, velho, você tem que entender que é assim, ó. Quando eu ataco, o boneco, ele não desvia. Ele não desvia enquanto ataca, pô. Se ele está aqui, ó, carregando animação de ataque, ele vai atacar? Esse foi muito rápido, velho. Ó, calma, ó. Vamos lá. Mano, é ataque e rolada. Aí, eu já gastei uma vida. Fudeu. Da onde... É, vamos lá. Vamos usar a sua técnica aí, já que você é o bonzão. Dá dois ataques só, hein? Dois ataques... Mano. Pô, esse pisão aí, velho. Ó. Ó, vou dar dois ataques e desviar, hein? Dois ataques. Dois ataques. Hein, demônio? Caralho, eu subi na árvore, bicho. Aí, ó, tá vendo? Aí, agora foge. Agora foge. Agora foge, ladrão. Ô, tinha... Ô, velho, olha isso. Ô, sem maldade. Ô. Ô. Ó, o range do bicho, velho. Esquivei. Agora corre. Corre, ladrão. Ai. Ai. Fazer o merda, hein? Sem mana. Resetou sem estamina. Aí, ó. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Ah. Ai, Zé da manca. Hein, safado? Acabou o encantamento. Não zica. Não zica, tá? 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 Saipão, saipão. Não zica. Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Saúde aos inteligentes. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra. Sexo anal. Chupar um cú e pá e não sei o que lá. E transar mesmo. E comer vaginas e tudo mais. É isso. Mais uma árvore aí, ó. Foi de base, tá? Alô, Ibama. Ganhei uns itens, né? Vamos ver qual é que é esse aqui, ó. É misturar elixir. Uh! Ganhei mais dois aqui, ó. Restaura metade do... Restaura. Causa explosão da poção. O quê? Porra, eu nem usei isso aqui, hein, velho. Eu tinha... Porra, eu tinha isso aqui, velho. E não usei. Aumenta o tempo. Ute esse aqui, hein. Restaura metade dos PFs totais quando misturado com... Aumenta temporariamente a destreza quando misturado com elixir. Legal, hein. Causa explosão. Vamos ver qual é que é isso aqui, mano. Explosão. Cadê meu elixir magnífico? Tá de sacana. Meio merda, né? Beleza. Foi uma poção aí, né? Pô, esse aqui sim, hein. Olha, esse aqui dá vários bônus. Pô, esse aqui é good, velho. Caraca. Esse aqui foi good, tá? É esse que a gente vai usar, então. Vixe magnífico aí, ó. Literalmente aí, ó. Que loucura, hein. Vamos seguir o caminho aqui por cima, ó. E vamos pra cá, né? Ah, não. Por aqui eu não consigo vir, né, mano? Aqui dá ruim porque tem uma galera que fica atirando. Eu não sei que caminho eu tenho que fazer aqui agora, não, então. Deixa. Deixa eu vir aqui, ó. Bacana, hein. Vamos seguir por aqui, ó. Porque, cara... Ou eu venho pra cá... Vamos ver se a gente consegue... Mano, vamos vir pra cá direto, ó. Porque senão a gente vai pro outro castelo, né? Vou ver no YouTube... Se tem alguma coisa que vale a pena aqui dentro, ó. Nesse castelo, né? Que eu matei o Godric ontem. Daí eu vou ter que voltar aqui e explorar, velho. Porque eu confesso que eu não explorei nada desse lugar, né? É... Vamos começar a me atacar? Ou não? Tá bom. Caralho! É, aqui eu acho que não vai dar não, né? Deixa quieto. Cara, vamos... Vamos tentar vir pra cá, ó. Vamos subir ali, né? O jogo é muito grande, velho. Que jogo, hein? Dá merda, mano. Não, ali não dá pra ir não. Esquece o Opon. Tem chance. Cara, a gente tem que vir pra cá, ó. A gente tem que... A gente tem que ir pra ali, ó. Não dá não, velho. Pô, fui... Ontem eu tentei ir em um outro lugar. Deu pior ainda. Os caras me explodiram na bala. Pô, olha. Será que dá pra ir ali em cima, ó? Tentar, né? É, então... Eu acho, velho, que é o jogo impedindo que eu faça... Que eu avance mais do que eu devo, né? Semente dourada. Uh! Esse item é bom, hein? Acho que é o jogo falando. Irmão, pode ir pra... Aqui, não. Pô, eu não sei, velho. Se eu... Ah! Dá licencinha. Uh! Salve! Eita porra! Que isso! Que isso, mano! Porra! Eu também acho, velho. Toca na graça. E aqui dá pra... O mapa do local de encontro. Aqui dá pra passar? Não é possível prosseguir sem uma chave de pedrilhante. Ah! Aí, ó. Tem muita coisinha pra fazer, velho. A maioria desses bichos aqui, ó. A maioria desses bichos aqui, ó. É tudo borroca, velho. É tudo borroca, né? Você nem precisa... Eu aprendi bastante nesse jogo, né? Que é tipo, é o quê? A maioria dos lugares, velho. Tem nada pra você. A maioria dos bichos... Nem vale a pena enfrentar. É monstro? É monstro? É monstro? Ah! Megel... Pelo... ... Mas... ... É isso, mano. Olha o caranguejão ali, ó. Se você escutar, ó, toca. Tem um barulhinho, ó. Eu pulei o quê, cara? Você tá maluco? Então, foi isso que eu aprendi. É simplesmente pular. Ela leu minha mão ali, pô. Ela leu minha mão e falou, ah, você é jurado da Micaela, não é? É isso. Ah, tá ali, ó. Olha o caranguejão ali, ó. Ela é uma leitora de mão, mano. Ela é uma... Uma véia que lê mão. Ou seja, pra ali a gente já não consegue ir, né? Pra cá a gente já não consegue ir. Ou seja... Fudeu, né? Aquele caminho ali, ó, a gente já não vai conseguir pegar. Tô perdido. Será que é uma boa a gente vir pra cá? O caranguejo deixa pra trás, velho. Abandona. O que não é necessário, você larga a mão, entendeu? Um dia você volta ali pra matar o bicho. Mano... Participar, deve dar, né? Não é boss não, não. Aquele ali não é não. Aqui, dá pra subir? Aprende aí, ó, Roach. Caralho. Carpiado. Não subir em lugar nenhum. É louco. O torrente aqui, ele é foda. Ó, pra lá a gente não vai conseguir ir, né? Cara, será que a gente... Seria mais fácil a gente fazer esse caminho aqui, ó. E vir pra cá? É melhor, né? Vamos dar uma explorada pra cá. Mano, que jogo doido, velho. Perflecto. Espera aí, eu peguei um bagulho ali, não foi uma semente de árvore? Mano, que feitiço é esse? Tô com dois feitiços, mas pelo jeito eu não tenho capacidade ainda de usar, né? Vamos descer por aqui, ó. Por aqui tem um lugarzinho, né? Vamos lá nesse lugarzinho. Vamos lá nesse lugarzinho. Vamos lá nesse lugarzinho. Sai da frente, sai. Mano, fodeu, velho. Como que eu vou chegar ali? Agora fodeu, hein? Eu não sei, I have no idea. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você é louco? Chupa carpiado Você tá maluco Eu nem sei se era pra gente vir pra cá Mas foda-se O gigantão ali Fugamos o jogo, tá? Eu não faço ideia, velho Se a gente tinha que vir pra cá agora Eu tenho que procurar uma graça Uma graça por aqui? Sacanagem Ah, claro que tem Olha aí, ó Descansa na graça Toca na graça Yes Bom, agora eu já fico tranquilo, né? Agora a gente consegue explorar de boa Por aqui, por cima, né? Caramba, aqui tem bastante inimigo, hein, velho? Esse jogo é bonito demais, velho Já passamos de uma horinha de lives, né? Daqui a pouco estaremos encerrando essa lives, hein? A vizinha curta, né? Sexta-feira Tinha um filminho Tomamos suco Será que tem alguma coisa ali, velho? Cara, mano Esse jogo é bonito demais, velho Sem maldade Olha outra graça aqui, ó Toca na graça Tomamos suco Caralho, olha o caranguejão ali ó, parece um mangue Não, não, ah, ah, não, não Ah, garoto, o que é isso? Quase, hein? Ah, acho que não é rápido Os lobos dormindo, deixa quieto Os lobos correndo E aí E aí E aí Ah, lío Puta graça Tem algum vendedor aqui? Não? Pintura da ressurreição, hein? Colecionador de arte, hein? Brabo Pessoa aqui sentada? Pedra de forja, quatro, nice Caramba, mano, olha onde a gente já tá Que loucura, hein? Aqui, ó Ah, não Esse joguinho é poda, hein? Puta merda, meu Cadê? Verdadeiro wallpaper, né? Bonito demais, velho Tá maluco Olha Uma igreja Uma igreja ali, ó E na igreja é sempre bom, hein? Sempre tem item bom na igreja Cara, é só explorar aquele lugar ali Já vou finalizar lives, né? Tá bom Amanhã Provavelmente voltaremos, né? Não sei Os caras vindo atrás de mim Os insolentes Igreja ali Vamos lá naquela igreja Cara, é esse Sem maldade, velho Esse aqui é jogo Pra você fazer umas Trezentas horas, hein? Sea Witcher Aquela maravilha Foi cento e noventa e sete horas Aqui vale a pena Uns duzentas horinhas Vale, hein? Muito lugar pra explorar, velho Imagina você forte o suficiente Pra não morrer pra ninguém Porra Fazer um estrago, velho Tá rogando ali, ó Agulha de costura de ouro Ferramentas de alfaiataria de ouro Olá Cadaruga-padre Você está tarnished, não é? Eu te welcome à Igreja de Vos Eu sou Miriel Steward de esta cembre sagrada Minhas desculpas Por um estudo de comportamento Você conhece a origem deste lugar? Eu não sei Mas quem pode ser conhecido Como a Igreja de Vos Eu não sei Eu não sei Isso é uma desculpa Mas quem pode ser A desculpa que nos causou Todos nós De perder a atenção De algo muito caro É aqui Na Igreja de Vos Que as grandes casas Doce da terra E a Terra E a Terra Um bondo matrimônio Entre o Red-haired Radican E o Renala Rádagon e Renala E assim Nossa Igreja Tinha em vista Os monumentos De ambos os casas O Erd-tree Da capital E a Academia De Rea Lucaria Legal Estudar Feitiçaria Executo um corte em arco Legal Legal Da encantamentos Aconselho Abençoar os olhos Pior que eu nunca upo Pé velho Eu não upo nada Legal Sobre-rada O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Fala demais Legal Muito bom Aí Aí ó Chama Negra Lançou Bola de fogo Cantar Armando Jesus Com Chama Negra O Senhor O Senhor Se upar O Senhor O Senhor Aqui Legal Legal Ok Ok Legal Então O Caço É de boa Nível Estou nível 45 Então upada Depois a gente volta lá no bagulho É isso né Aqui está salvo jogo Sucesso total Estamos com quantas horas de jogo 14 horas de jogo É isso Continuaremos Provavelmente amanhã Se a gente não continuar amanhã Continuaremos domingo Se a gente não continuar domingo Não sei quando continuaremos Mas pô Tamo junto Valeu Takaquitinha por ter colado Forte abraço Valeu pão Um beijo Seus respectivos Sou isso Uma boa Sexta Friday E Amanhã Valeu boi Amanhã Se pá Estaremos de volta Falando em Valeu boi O karaokê é sexta-feira em Pão Karaokê do Brian né Infelizmente não deu para chamar Ninguém Mas tamo junto Forte abraço Obrigado galera Tamo junto E essa live logo mais Não esqueça Não esqueça Estaremos de volta REEPER